Tá precisando de Coins pra reforçar o time no EA Sports FC24? Chama lá o Gustavo da Gustacoins, vendedor confiável, entrega rápida, o link pra entrar em contato com ele tá na descrição do vídeo. É rapaziada, já vazou praticamente todo o time 2 do FUTFANTASY e o time 2 tá muito melhor do que o time 1. Tem cartas absurdas aí nesse time, eu vou mostrar pra vocês todos os jogadores que já vazaram desse time 2 do FUTFANTASY. Bom, esse time 2 que tá chegando vai trazer muitas oportunidades pra gente lucrar no jogo através do trade. Já na primeira semana do FUTFANTASY, a galera do meu grupo de trade conseguiu lucrar bastante. Vocês podem ver aqui, né, tô com o Ronaldinho Gaúcho no meu time, uma cartinha que eu comprei somente através do trade, tá? É uma carta negociável e, bom, pra quem quer conseguir jogadores como esse, o trade é uma ótima opção pra tá conseguindo esses jogadores monstruosos dentro do jogo e dá até pra ganhar uma graninha também, eu quero ensinar vocês a fazer o trade. O link pra assinar meu grupo tá aqui na descrição do vídeo, venham fazer parte. Bom, dito isso então, rapaziada, vamos aí dar uma olhada nos jogadores do time 2 do FUTFANTASY, mas antes não esqueçam do likezinho no vídeo que é bem importante e vamos aí. Bom, primeiro jogador já confirmado no time 2 do FUTFANTASY é o Kiesa, tá, rapaziada? Era jogador da Juventus. Lembrando que todas as cartas que eu vou mostrar aqui, elas podem ganhar mais 4 de upgrade, então por isso que são cartas muito bacanas, né? Eu, sinceramente, tô achando um dos melhores eventos do jogo, o FUTFANTASY, apesar de todos os problemas de conexão que tá rolando nessa época do game, né? Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre isso, pra quem ainda não assistiu, vou deixar no final desse aqui como sugestão. Assistam lá que existe sim algo que a gente possa fazer pra solucionar esse problema, né? Caso todo mundo se una por essa causa, vai dar pra solucionar esse problema. Enfim, o time 2 do FUTFANTASY tem tudo pra vir melhor do que 1 e o time 1 já tá bem forte, né? O segundo jogador do time aqui é a Rolfo, que na verdade é uma jogadora, né? Deixa eu dar um zoom aqui pra gente dar uma olhadinha na carta dela. Lembrando que todas as notas aqui ainda são previsões, né? Então, assim, o que a gente vai se apegar mesmo são nos jogadores. As notas é uma previsão, vai ser bem próximo disso. A Rolfo é uma lateral bem bugada no jogo, quem usou a cartinha ouro dela no início do jogo sabe do que eu tô falando, né? E ela vai vir aí no time 2 do FUTFANTASY, já foi confirmada. Depois da Rolfo nós temos a Mertens, jogadora holandesa do PSG. Confesso que não conheço a cartinha dela, nunca usei a carta dela no jogo, né? Mas ela tem notas legais e o PSG é um time forte, né? Feminino aí. Então, é uma carta que tem tudo pra receber os seus upgrades. Depois temos aqui o Dembélé, rapaziada, mais um jogador do PSG. O Dembélé vai vir aí no time 2 do FUTFANTASY e todo mundo sabe o quanto ele é bugado no jogo, né? E ele tem grandes chances aí de ficar com uma carta absurda, quase nível TOT, tá, rapaziada? Bom, além do Dembélé, teremos aí o Ian Couto, brasileiro do Girona. É uma carta legal também. A gente tem que ver quais vão ser os play styles da carta, né? Isso que conta muito pra cartinha. Depois nós temos a Geise, jogadora do Manchester United, brasileira, né? É uma ponta bem bugadinha aí, a gente pode ver os stats dela, né? Depois temos o Pedro Porro, jogador do Tottenham. Boa carta também, bem interessante pra lateral, né? Como eu falei, a gente tem que ver os play styles. Depois temos a Miedema, jogadora do Arsenal. Não é uma carta tão interessante, vamos ser sinceros, né? Depois temos o Mattsen, jogador do Borussia Dortmund, que vai ser sim uma cartinha boa pra lateral, né? E agora a gente começa com os brabos do evento, né? Até o momento, acho que assim, o melhor jogador que eu mostrei foi o Dembélé, né? Mas aí, rapaziada, a gente tem o Snyder, confirmado como Hero Foot Fantasy. E a última carta Hero do Snyder já é uma carta muito boa, o Hero da Champions League. Então essa daqui vai ser absurda. Depois temos a Bom Pastor. Mano, quem não jogou com essa carta no jogo, não sabe o que tá perdendo, porque ela é muito bugada na lateral. Antes da atualização, ela era fenomenal no chute de trivela, né? Só que depois do nerf, não tá tão boa nesse quesito, mas ela é bem bugada na lateral. Depois temos o Brolin, que é uma carta ok, né? Nota 7 de 10. E agora, mano, o Lúcio, rapaziada. Lúcio Hero Foot Fantasy. Ele vai ser um hero do Baron Evercussen, que vai deixar ainda a carta mais promissora, porque o Baron Evercussen tá voando na Bundesliga, né? Então, é uma carta que já vai vir absurda, e ainda tem tudo pra receber o mais 2 de upgrade. Além do Lúcio, temos o Ramírez, rapaziada. É outro jogador que é bugadaço. Só quem já jogou com ele no game sabe o quanto essa carta é mentirosa, né? A última carta dele é a carta da Champions League, que tem interceptação no plus e é absurda. Fico imaginando essa carta Foot Fantasy, que pelo que eu vi, vai ser hero do Chelsea, tá? Jogador da Premier League aí. E depois do Ramírez, nós temos o Yaya Tchurre, o time de Icon Foot Fantasy tá absurdo. Claro que é bem difícil tirar essas cartas, mas é aquilo, rapaziada. Quem faz trade toda semana é o que eu falo pra galera do meu grupo. Não importa se as cartas vão ser muito difíceis de tirar nos packs, o nosso objetivo é fazer coins pra comprar essas cartas, não ficar dependendo da sorte nos packs, que é muito mais garantido, beleza? Até mesmo do que jogar WL, né? Através do trade a gente consegue garantir as coins, e aí sim pegar o lucro e comprar aqueles jogadores que a gente quer usar pra se divertir no jogo, beleza? Bom, encerramos a lista dos jogadores do time 2 do Foot Fantasy com Yaya Tchurre, tá? Pra encerrar o vídeo de fato, eu vou mostrar aqui o time atual da Seleção da Semana, a Seleção da Semana número 24, que saiu aqui, né? E a gente tem um jogador muito absurdo, que eu acho que é o grande destaque dessa Seleção da Semana, junto com o Rafael Leão, né? E talvez o Rafinha aí, a gente tem a cartinha, manos, do Van Dijk, velho. Isso que, pô, vai quebrar o jogo essa carta aqui. Porque ele tem o Play Style Aéreo Plus, que já é o padrão da carta, e ele ainda tá com o lançamento no Plus, rapaziada. O lançamento, pra quem não explora isso no jogo, o lançamento tá muito bugado esse Play Style Plus aqui, os jogadores quase não erram ali um triângulo. E eu fico imaginando o Van Dijk, lá da zaga, metendo ali um triângulo, manos. Vai ser uma coisa muito apelona pra quem sabe usar, né? Bom, eu acho que o Van Dijk é o grande destaque dessa Seleção da Semana aqui. Temos a cartinha do Firmino, que veio uma carta legal também. Vocês estão vendo o time completo aqui, né? Dybala, Rafael Leão e a Diane, né? A Ona Battle também tem uma carta legal, 130k. Comparado, a carta Tote é muito abaixo, né? Então, a Diane sim. Só que o Play Style Plus dela é o Acrobata, né? É, não tá uma carta ruim, né? Mas... A carta Tote e a Anção Rosa é bem melhor. Rafael Leão, mano, está com um Rápido no Plus, né? Uma carta legal também. O Dybala aqui, 4 barra 3, quebra muito a carta. Tá bem parecida com a carta 89, que veio via Demia. Não é grandes coisas. Realmente, o diferencial mesmo aqui, dessa Seleção da Semana, é o Van Dijk. E tá aí, rapaziada. Passei pra vocês o time 2 do Foot Fantasy. Mostrei também o time da Seleção da Semana, que veio no dia 28 de fevereiro, na quarta-feira. Beleza, rapaziada? Comentem aqui no vídeo qual jogador vocês acharam mais da hora do time 2 do Foot Fantasy, que eu vou estar ali nos comentários. Aquele abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. E valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho